Programa Conexão Gospel Belíssima palavra que você ouviu aí com a mensagem de Deus ao seu coração ministrada pelo diácono Ricardinho, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente que você possa ter um ano de vitórias Mas, como diz a palavra de Deus lá em Mateus 6, versículo 33 Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas Basta você crer, persevere na benção do Rei Jesus e você vai ver como é bom desfrutar das coisas que Deus oferece a você, tá certo? Então medita mesmo, busque uma igreja evangélica mais próxima busque a palavra de Deus, tá certo? Determine para esse ano 2011, em nome de Jesus que você vai ser mais do que vencedor, tá certo? Um super abraço aí para toda a região do Cariri que Deus abençoe poderosamente Olha só, nós fizemos oração domingo passado aí já agradecendo pelas chuvas e pedindo chuvas e Juazeiro aí, domingo passado na madrugada de domingo para segunda já teve aí 150 milímetros de chuva é, árvores caíram a rodovia ali, Avenida Padre Cícero no sentido Juazeiro, o Crato teve ali um grande buraco que se formou mas eu sei que acontece a seca demais, muito sol prejudica muita água também prejudica mas tem muito agricultor agradecendo a Deus pelas chuvas que caíram aí sobre as suas lavouras é o plantio ficando verde aí os legumes crescendo e tem um grande otimismo para esse ano de 2011 esse ano vai ser um ano de fartura, tá certo? então você persevera, acredita nesse Deus vivo e você vai ser poderosamente abençoado o programa está chegando já no finalzinho mas nós temos aí aquela promoção quantas vezes, olha só o Smiler do Conexão Gospel quantas vezes passou aqui na sua telinha liga pra gente, você que ligou os telefones aqui pra que você viu tá certo? nós temos alguns nomes já aqui agendados já estão aqui inscritos, cadastrados logo mais à noite na Tempo FM a partir das nove da noite 35722848 35722112 ou então você também pode mandar aí pelo nosso MSN tempounderlinegospel arroba rotimeio.com tá certo? e você vai estar concorrendo a um mês de academia grátis, tá certo? é bênção lá na academia Company Fitness é uma bênção mesmo que você vai ter um mês de muita saúde praticando esporte esporte é vida é isso aí olha só estamos ficando por aqui mas eu vou chamando pra você aí mais três clipes bem legais pra você estar ouvindo aí e curtindo que Deus possa estar abençoando a sua vida hoje mesmo não perca tempo procura uma igreja evangélica vá assistir um culto veja como é legal você que nunca viu teve curiosidade quer saber como é a rotina de um crente visita uma igreja evangélica mais próxima da sua casa um super abraço pra todos os pastores todos os missionários povo abençoado do Ministério Visitação de Deus que está fazendo um trabalho lindíssimo na cidade do Crato Barbália está chegando Visitação de Deus aguarde que a bênção é grande tá bom? Conexão Gospel TV trazendo muita bênção pra você eu agradeço aí todos um super abraço aí pra Neto para Simone Rafael Xisley todos a Mosaico Publicidade nossa grande parceira que vem nos abençoando aí tá certo? olha só no começo antes do programa você viu aí o programa Palavra Verdadeira do pastor Flávio Florentino que é uma bênção lá da Igreja Assembleia de Deus todo domingo a partir das doze e meia curta só a palavra o testemunho o louvor e logo mais você tá ligado aqui no Conexão Gospel TV na TV Verde Vale tá bom? Deus abençoe vou ficando por aqui e a bênção é grande programa Conexão Gospel A história se iniciou em 1977 com uma bela moça do Nordeste cabra na peste e se apaixonou por um cara de black que segue o estilo e jeito dos cinco sujeitos irmãos Jack music é bela passaram dois anos fizeram planos concretizaram distribuíram convite pros manos e se casaram o ano passou muito rápido mais que raio foram atropelados juntos na 23 de maio três meses internada no hospital São Paulo com dor que horror desenganada pelo doutor fraturas múltiplas pôr todo o seu esqueleto e o doutor dizia que não tinha mais jeito disse pra mãe daquela moça pra doar as suas roupas que a probabilidade de vida era bem pouca e a mãe da paciente que estava quase louca afoita pra que Deus curasse logo a sua moça e como uma louça quebrada lá estava recém casada desenganada impossível de ser restaurada no leito sem jeito pra profissionais da medicina mas um milagre estava pra acontecer em sua vida pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar 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 é só você crer você crer isso eu vou respirar sozinha naquela sala que cheirava muito mal estava mal que cheiro mal mas isso não importava o cheiro não era nada em relação ao principal cirurgias com uma certa emergência crânio, perna, alerta fêmur, base a urgência Passaram sua cabeça e estava quase cega Quando ela abriu os olhos estava com amnésia Mas com 20% de melhora teve que ir embora Recebeu alta pra ceder a vaga rara Outra senhora, o doutor arrumou uma cadeira de rodas E um par de boletas pra locomoção pra fazer os exames De semana em semana tinha raiz X E o seu marido que no acidente só quebrou a perna Já estava em casa há muito tempo esperando por ela Depois de três meses ela voltou ao hospital Dizendo ao médico que estava atrasado sua regra menstrual Disse também que estava com suspeitas de estar grávida Sátiras, doutor disse só se for mágica Fizeram alguns exames de gravidez E foi comprovado positivo de um mês E o feto que tinha sido feito recente Ajudando a paciente na recuperação do acidente Produzir hormônios mais rapidamente Sua mente voltou ao normal E o pessoal dizia Entende, tire o feto deficiente Se a criança nascer você vai ter problemas pra sempre E o médico pediu pela optar criança ou tratamento Porque eram muito fortes aos exames E medicamente disse mais Que se a criança nascesse teria problemas mentais físicos E se não morresse E que no dia do parto ela também poderia chegar a morrer Mentira, um milagre estava pra acontecer em sua vida Olha, um milagre em fim Acontecer Quando você acreditar Acreditar É só você crer Você Alguns meses depois Ela estava preparada Já na mesa do parto com muita dor Preocupada Hospital São Paulo 22 anos antes do Penta Dia 9 de abril 1980 Nasce a criança com saúde forte Ninguém acreditava O médico até chorava Pois ele acompanhou Aquela mulher que teve fé Que bateu o pé e acreditou No Deus do céu que é um rol E a criança foi crescendo Com o tempo zoeiro até umas horas Deixava as tias com o cabelo branco pro alto na escola Umas descia do salto alto Outras nem dava bola Um dos mais inteligentes Da sala de aula Sua infância foi bem vivida Na rua era da hora Até ver seu pai já ausente Que de casa foi embora Ficou muito rebelde Em meio sua adolescência Começou a usar drogas Por mais influências Mas um certo dia Por um sonho Sua vida ia mudar Pois Deus estava prestes A pôr seu plano Em prática Até que enfim o dia chegou Estava tudo preparado E no sonho Deus dizia Que estava muito preocupado Dizia Que eu pedi perdão Por todos os meus pecados E eu sentia tudo aquilo Como se fosse acordado Fiquei arrepiado Acordei desesperado Encontrei o esperado Me coloquei ajoelhado Aceitei a Jesus Como o Senhor E fui tocado Pelo Espírito Santo Que foi Deus E foi enviado A partir daquele dia Tenho andado com o Cristo Pois reconheço Que minha vida É um milagre Desde o início É só você crê É só você crê Você crê Você crê Você crê Então crê Pode um milagre É só você crê É só você crê Acreditar 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 É só você crê É só você crê É só você crê É só você crê A evolução está dentro de você Pode um milagre acontecer na sua vida É só você acreditar É só você acreditar É só você crê Muitos dizem que isso não existe Isso é coisa da nossa cabeça É psicológico Irmão, isso não é psicológico Eu vivi Eu sou o milagre Eu sou o milagre Eu sou o milagre Eu sou o milagre É isso aí É isso mesmo Conexão Cosmo TV Está apenas começando Só né Não tá da grana Não, cara, fácil não Tá gravando Opa Memo, falei daquel 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 Volto Falando o que? Que eu vou falar Memo, falei daquel Memo, falei daquel Volto Falando o que? Que eu vou falar Que eu vou falar Que eu vou falar Que eu vou falar Juazeiro Importados Juazeiro Importados Toda a linha de produtos a partir de um real Na hora de comprar barato A dona de casa não pensa duas vezes Vai até a Juazeiro Importados Utilidades do lar Louças, brinquedos, produtos infantis Os melhores produtos com os menores preços Vendas no atacado e varejo Rua São Pedro 1019 no centro da cidade Fone 3512 3942 Sonhe, planeje e realize Na Canuto Imóveis é muito mais fácil realizar o sonho da casa própria Uma estrutura completa com sistema totalmente informatizado E corretores especializados Na Canuto Imóveis você encontra as melhores casas e terrenos Acesse no site e veja todos os imóveis disponíveis para alugar ou vender Canuto Imóveis, o seu correspondente mobiliário da Caixa Econômica em Juazeiro do Norte